Hoje tem frigo em Dubai, avisa que estou chegando Tá congestionado mas já estão liberando Hoje tem frigo em Dubai, avisa que estou chegando Tá congestionado mas já estão liberando Eu tô de rolê em Dubai, com as dona no carona Já são duas da manhã e nós no meio da cidade Está meio congestionado, já liguei o ar condicionado Para aquecer esse corpo humano que está do meu lado Depois do frigo partimos para o rolê Hoje a noite termina só quando o sol nascer Não esqueça do Red Bull para repor as energias Porque tem rolê em Dubai, com as dona no carona Hoje tem frigo em Dubai, avisa que estou chegando Tá congestionado mas já estão liberando Hoje tem frigo em Dubai, avisa que estou chegando Tá congestionado mas já estão liberando Já são duas da manhã e nós no meio da cidade Está congestionado mas já estão liberando Já são duas da manhã e nós no meio da cidade Hoje tem frigo em Dubai, avisa que estou chegando Tá congestionado mas já estão liberando Hoje tem frigo em Dubai, avisa que estou chegando Tá congestionado mas já estão liberando Eu tô de rolê em Dubai, com as dona no carona Já são duas da manhã e nós no meio da cidade Está meio congestionado, já liguei o ar condicionado Para aquecer esse corpo humano que está do meu lado Hoje tem frigo em Dubai, avisa que estou chegando Tá congestionado mas já estão liberando Hoje tem frigo em Dubai, avisa que estou chegando Tá congestionado mas já estão liberando Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Hoje tem frio voa em Dubai, avisa que estou chegando Tá congestionado mas já estão liberando Hoje tem frio voa em Dubai, avisa que estou chegando Tá congestionado mas já estão liberando Eu tô de rolê em Dubai, com as donas no carona Já são duas da manhã e nós no meio da cidade Está meio congestionado, já liguei o ar condicionado Para aquecer esse corpo humano que está do meu lado Depois do frevo partimos para o rolê Hoje a noite termina só quando o sol nascer Não esqueça do Red Bull para repor as energias Porque tem rolê em Dubai, com as donas no carro Hoje tem frio voa em Dubai, avisa que estou chegando Tá congestionado mas já estão liberando Hoje tem frio voa em Dubai, avisa que estou chegando Tá congestionado mas já estão liberando Já são duas da manhã e nós no meio da cidade Está congestionado mas já estão liberando Já são duas da manhã e nós no meio da cidade